É, chega da hora da última categoria da edição do Caboré 2022, tô falando de Agência de Comunicação. Salles, já pode pegar o seu lugar no microfone. Eu vou pedir para que você, Salles, leia os indicados dessa categoria, porque as categorias, olha, a categoria aqui, Agência de Comunicação, olha, nós temos Galeria, e W. Macan. Ó, e quem é que leva aqui, Salles? Quem é que leva, quem é que leva? A Coruja esse ano vai para Galeria. E aí Música Tchau! E aí 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 Peraí, tem que todo mundo ficar mais apertado Eu queria Começar Agradecendo Ao Sales Neto, Marcelo Maria Laura, galera do Nem Mensagem e vou repetir uma coisa que já foi dita aqui hoje Eu tava pensando Que Essa coisa Que acontece aqui Ela é Muito mais importante Do que o prêmio, ela é muito mais Importante do que A celebração do nosso Sucesso, do sucesso dos nossos Concorrentes Dos amigos, enfim Do mercado como um todo Mas tem um negócio que é assim Eu sinto E a galeria sente Que vocês acompanham a gente A gente vai de mãos dadas É É um negócio Uma A companhia da trajetória Sabe? É um negócio que é Tão verdade É tão incrível O que vocês fazem Nesse sentido É Acompanha a gente De mão dada Em todos os momentos No crescimento No crescimento Na dificuldade É um barato É inacreditável Isso que acontece aqui Enfim Então Obrigado E parabéns Obrigado e parabéns E a gente Queria também agradecer muito Aos nossos clientes Que são incríveis E que todo mundo já falou Faz a diferença Com um trabalho bem feito Cada vez com mais coragem Com mais paixão Nós estamos aqui Mas Cabe aqui atrás Os mais 370 pessoas Num total de 390 Hoje que nós somos Num primeiro ano de vida De muito sucesso De muito acontecimento importante De muita revelação A galeria nasceu De uma palavra fundamental Para a gente Que é o desconforto Desconforto com muita coisa Que a gente sabe Que precisa ser mudada Que precisa ser aprimorada A gente vive isso A cada dia O desconforto Pela evolução Pelo aprimoramento E pelo crescimento Do nosso mercado Pela relevância Do que a gente faz E do potencial De transformar As empresas E as pessoas Que nós temos Por causa disso A gente nasceu Com um modelo De sociedade Muito particular E que é muito bacana Porque inclui Uma quantidade E uma qualidade De sócios Dentro de um modelo Societário Que é absolutamente Inovador Nesse mercado Esse Essa decisão É fruto De um dos desconfortos Fundamentais Que se sentiu Desde a fundação Da galeria Para trazer mais gente Para participar Trazer mais gente Para também Dentro dessa visão Ser protagonista Dentro da empresa Porque além Da inspiração Pelo desconforto A gente Acredita Numa coisa Fundamental Que é uma operação Norteada Por um coletivo De protagonistas A gente A gente não quer Crescer Tendo uma Duas Três Quatro Estrelas A gente quer Crescer Com a confiança De que todas As pessoas Que estão lá Entendem o potencial De crescer De virar sócio De fazer uma parte Cada vez mais importante Da transformação Desse mercado E por isso A gente Acredita Na ideia Do coletivo De protagonistas Isso é Uma pedra fundamental Da nossa fundação Desse primeiro ano De sucesso Nós temos dito O Edu Rafa Paulinho Eu e todo mundo que fala Com o mercado A gente repete isso Incessantemente Então Para vocês Um obrigado Gigante É uma surpresa É inesperado É desejado Mas é incrível Estar aqui Eu queria agradecer Em nome de todos Os sócios Que estão aqui hoje São todos sócios Da galeria Um orgulho enorme De estar aqui Num primeiro ano Tão feliz Tão importante Para a gente E a gente acredita Tão importante Para o mercado Que também Se sente desconfortável Com tanta coisa Que precisa mudar E precisa evoluir Obrigado Gigante Um beijo Boa Parabéns galeria Tchau 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 Tchau